E é que ele, na sua apreciação sobre a Revolução Soviética, diz o que diz, especialmente nesse livro, a socialização... Processo de democratização. Ele vai jogar de novo, no âmbito da política, o exame da problemática do socialismo, em vez de ele mesmo retomar aqueles fundamentos que ele mesmo colocou e dizer claramente... Veja, Lucas era um cara que tinha conhecimento amplo das obras do Marx. Ele, na ontologia do ser social, lá nos tombos dele, ele comenta claramente aquele trecho belíssimo do Marx, em que o Marx fala da relação entre reino da necessidade e reino da liberdade. E ele diz claramente que reino da necessidade não é o reino da carência, da miséria, da exploração, não, é o reino do trabalho associado. E é isso que Marx diz lá no Capital. Portanto, ele tem a clareza que o fundamento do comunismo, o fundamento do socialismo, tem que ser o trabalho associado, é a forma mais livre possível de trabalho humano. que a partir dele, ou seja, a partir do autodesenvolvimento das forças produtivas, na medida em que todo mundo pode trabalhar menos, na medida em que o tempo livre, efetivamente livre, vai ser um espaço muito maior, você tem a entrada em cena do reino da liberdade. Sobre o fundamento do reino da necessidade, que é o trabalho associado, se eleva, então, o reino da necessidade, que é a autoconstrução humana nas suas expressões mais propriamente humanas. Um texto belíssimo do Capital, que o Lucas comenta, e, portanto, tinha conhecimento claro disso. Tinha conhecimento dos manuscritos, tinha conhecimento de tudo isso. explicar por que é que, apesar disso, ele não resgata isso, ele não faz uma crítica, assim, radical da Revolução Soviética. Não é no sentido de desmerecer da luta, não é no sentido de desqualificar, não é no sentido de desconhecer os avanços que foram conseguidos através dessa imensa luta. É no sentido de dizer, esse caminho não vai no sentido do socialismo. Bom, ele, ele, então, é, acho que é assim, ele é o cara que mais contribui para resgatar esses fundamentos, esse caráter radicalmente crítico e radicalmente revolucionário do pensamento do Marx. Em 56, tem a repressão soviética ao levante da Hungria. Em 68, tem a repressão soviética, invasão da Tchecoslováquia. Em Lucas, era um cara, todo mundo já viu aqui, participante, integrante da luta, ou dentro do partido, ou fora do partido, mas, até o fim da vida, ele teve o grande mérito. Nunca deixou de ser um comunista convicto, alguém que, da forma que ele achava mais justo em todo momento, lutava pela emancipação humana. E ele se vê, então, diante desses acontecimentos, diante de duas alternativas que ele rejeita. Uma, já está em andamento a burocratização da Revolução Soviética. Outra, essas tentativas, sobretudo a chamada Primavera de Praga, é uma tentativa, segundo ele, de restauração da democracia burguesa. Nenhum desses caminhos ele acha que é correto. Então, ele propõe, exatamente, um outro caminho que é a democracia socialista. O processo de democratização socialista. Isto foi considerado uma grande aquisição, até hoje é considerado uma grande aquisição do pensamento dele, e eu particularmente acho que é um enorme equívoco. Por que isso? Na apreciação da Revolução Soviética, o Lukács sofre uma enorme influência do Lênin, sim. E a gente pode ver lá, ele cita várias vezes o Lênin, a concepção de Lukács a respeito da Revolução Soviética era fundamentalmente a seguinte. Do ponto de vista econômico, houve um encaminhamento no sentido da socialização da economia. O que é que foi um processo extremamente complexo, de idas e vidas, que eu não posso nem sinalizar aqui, houve uma burocratização, um impedimento de que este processo prosseguisse, porque houve um impedimento da socialização do poder político, da democratização que atingisse a vida cotidiana, daquele procedimento daquilo que os soviets, os conselhos operários, começaram e teriam começado a fazer. Aquilo foi barrado, foi impedido de continuar a se explicitar, e isto levou à burocratização e, portanto, ao entravamento da prosecução do socialismo na sua totalidade. Mas, veja, do ponto de vista econômico, apesar disto, do ponto de vista econômico, a coisa estava andando no sentido do socialismo. O problema é, o que é que ele entende por socialização da economia? E ele entende o mesmo que o Lênin. Socialização da economia é estatização, é planejamento centralizado da economia, fundamentalmente, supressão da propriedade privada. Isto são, digamos, as vigas mestras da socialização da economia. Levando isto adiante, se prossegue no sentido do caminho socialismo. Se você juntasse a isso como a implementação da democratização que atingisse, inclusive, toda a vida cotidiana, aí a coisa poderia andar no sentido do socialismo. Acho que aí há um equívoco total. Eu me equivoco com ele mesmo. Ele disse antes, ao resgatar o pensamento do Marx, que o trabalho associado, o controle, ele não diz com estas palavras, mas eu acho que não seria contra o que ele diz, não. O controle livre, consciente, coletivo e universal dos produtores sobre o processo de produção é o fundamento material do comunismo. Isso não tem nada a ver com aquela socialização da economia que ele disse que era o fundamento do comunismo. Estatização, planejamento centralizado da economia e supressão jurídico-política da propriedade privada não tem nada a ver com o fundamento material do comunismo. A propriedade privada só pode ser suprimida efetivamente pela entrada em cena de uma outra forma de trabalho, de outras relações de produção, que transformam o processo de trabalho no qual os produtores associados são os dirigentes. Isso não é congestão, não é cooperativa, não é trabalho solidário, não é sábado comunista, não tem nada a ver com isso. Claro que para mim, qualquer diabo, ele não percebeu ou... Ele era um cara honesto, honestíssimo, que disse o que pensava. Eu acho que, sob a pressão da objetividade, foi levado a afirmar que... Bom, a questão, então, qual é que se colocava? Se a gente recuperar o método leniniano, leniniano de enfatizar os concebios, a democratização, e encontra o método estaliniano de burocratização, de repressão, de fazer as coisas à força, a gente recupera todo esse processo de democratização. Ele não questiona a alma social daquele tipo de revolução, e, portanto, eu acho que a impostação da crítica dele é inteiramente equivocada. Alguém ontem, acho que fazia referência a um problema, acho que foi o Marcos até, e o sujeito desta revolução está onde? Está na opinião pública, está no resgate deste impulso que tinham os conselhos operários, que eram, de fato, intervenção democrática da classe trabalhadora no processo de produção, mas eu ainda acho que não era, não era, nem sequer ainda, talvez fosse um germe, isso precisa ser muito melhor desminuçado. Aquele controle livre, consciente, coletivo, e, obviamente, universal não era de jeito nenhum, impossível, mas poderia até ser uma semente, sobre o processo de produção. Na medida que isto, não, não, este controle dos trabalhadores sobre o processo de produção não pode se fazer presente, como é que você chama, quem é que vai dirigir esta retomada do processo de democratização? Isso é uma impossibilidade absoluta. Alguém lembrava ontem, parece que no final da vida, no finalzinho, ele talvez, ele não disse, mas talvez se inferisse isto. Bom, este caminho é realmente impossível. Mas, em 1968, quando ele escreveu este texto, ele disse claramente, quem disser que na União Soviética não há socialismo, isto é uma insensatez, isto é uma calúnia burguesa. Por quê? Porque na União Soviética se conseguiu avançar na construção do socialismo, no sentido econômico, sem fazer nenhuma concessão ao capital. Estamos em 1968, hein? 17 a 68. Tem mais. Este processo acabou com a exploração, inteiramente com a exploração do homem pelo homem. Veja, isto é uma coisa possível de se dizer em 68 a respeito da União Soviética. O que mais? Que este caminho era, apesar de todos os percalços, algo que estava no... estes parâmetros estavam no caminho do socialismo. Era preciso retomar, então, o processo de democratização para fazer emergir essas energias da classe trabalhadora. e aí sim a gente retomaria o processo de socialismo. Ele sentia cada vez mais que isto era uma impossibilidade, mas ele não... Eu acho que o equívoco dele está em não ter começado pelos fundamentos que ele mesmo colocou para então poder fazer uma crítica radical e dizer este caminho não é o caminho para o socialismo. Não há nenhum... Eu sei. É muito mais fácil para nós hoje, digamos, é fácil a gente dizer isso, mas o cara que está lá, metido naquela situação concreta, vivendo o que ele viveu, não abrindo mão do ideário ou comunista, naquelas situações concretas, não é absolutamente nada fácil. Eu não estou desmerecendo, eu estou dizendo, olha, é um autor de enorme envergadura, só que eu acho que este não é um problema dele, eu acho que este fantasma ronda a esquerda. E, a partir desta revolução de tipo soviético, desta colocação, da qual este livro é emblemático, a revolução de tipo soviético entrou pelo caminho da socialização da economia, foi barrada pela falta de socialização do poder político, e aí a coisa desandou, enfim, aí há várias datações de quando se deu a deformação, quando acabou o caráter socialista da revolução soviética, etc. Acho que, eu acho que a gente teria que começar a crítica resgatando aquilo que o próprio Lucas colocou. O trabalho é o fundamento ontológico do ser social. o trabalho, daí se segue que qualquer forma de sociabilidade terá, numa determinada forma de trabalho, o seu terá o seu fundamento. E daí se segue também que a classe proletária é o carro-chefe da revolução. e, em terceiro lugar, que o trabalho associado é a alma material do socialismo. E ele tem que entrar em cena desde o primeiro que ele tem que ser o fio conjuntor da revolução. em 1948 isso era impossível, acho particularmente que em 1917 também isto não era uma alternativa mesmo que a importância está profundamente equivocado, mesmo que a Alemanha entrasse na revolução. Acho que o capitalismo ainda podia dar a volta por cima, mas, enfim, não aconteceu isso, então, fica uma mera afirmação. O trabalho associado o controle livre, consciente e universal, um processo evidentemente de universalização dos trabalhadores livres sobre o processo de produção tem que ser aquilo que dá a direção do processo. Se isto não entrar em cena toda a porcaria anterior vai se repor em todas as revoluções da soviética, vietnamita, chinesa, cubana, mostraram exatamente isto. Por aí não é possível. Veja como é uma coisa, este equívoco é muito interessante porque foi também cometido por um cara que é muito reverenciado e eu acho que teve um papel muito importante no processo revolucionário latino-americano que é o Che Guevara. Num determinado momento ele diz textualmente não sei se eu vou dizer exatamente mas muito próximo do que ele diz naquele debate sobre o caráter da revolução sobre o que fazer e tal ele era em determinado tempo ministro da economia e ele diz eu não me oponho aos incentivos materiais eu não me oponho que as pessoas que os trabalhadores ganhem mais que recebam incentivos materiais o que eu acho que está faltando são incentivos ético-morais é a ênfase na solidariedade no companheirismo na fraternidade é isso que está faltando então a revolução está assim do ponto de vista econômico no rumo certo mas está faltando a outra parte que é o incentivo moral a fraternidade de novo é o mesmo equívoco a questão fundamental que eu acho que nós temos que hoje resgatar retomar repensar é o que é socialismo o que é emancipação humana mas eu acho que esta este resgate tem que começar não daquilo que eu acho daquilo que Marx sinalizou e que eu acho que o processo social indica o trabalho é o fundamento a partir do qual nós temos que repensar todo o processo revolucionário fazer a crítica do que aconteceu e perspectivar daqui para diante o que vai acontecer obrigado vamos abrir bloco de perguntas vamos começar por bloco 3 ou bloco de 5 perguntas 3 o bloco concorda tudo bem o que é o que é anota o nome Obrigado. 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 Enfim, esse é esse esclarecimento que eu queria dar aqui, que nós organizamos o evento, o treinamos e acho que a gente acabou contornando muito bem. Pesadas, pesadas. Ok, o primeiro vai ser o Yuri. Vamos ver se ele está funcionando. Pega isso aqui. Pega isso aqui. Eu sou o Yuri, da Unicamp, e sou da Liga Estratégia do Mocionário. A minha pergunta, eu vou partir um pouco da exposição do Mazeu, que vai pegar a categoria de gravação e ele se remete a outras categorias, que é singularidade, particularidade e universalidade. E quando você vai ler a introdução Estética Marxista do Lukács, a exposição, que eu considero metodológica, é fascinante. Cita Engel, faz uma leitura do Lenin, dos críticos de Trenópolis, muito interessante. E quando a gente vai trabalhar com essa categoria, particularidade e universalidade, para mim, um muito pessoal revolucionário que fez isso muito bem dialeticamente foi o Lão Próximo. Quando ele criou os conceitos de desenvolvimento de igual a combinado e quando ele desenvolveu a teoria da revolução permanente. Primeiro ele faz uma exposição brilhante. Aí, o que eu queria colocar para o Mazeu, é por que a gente não faz uma crítica severa ao Lukács, quando o Lukács desvincula a particularidade da universalidade e ratifica a tese do Estado e do socialismo no seu país? Para mim, eu vejo uma contradição fundamental entre a belíssima exposição dele e a prática política que ele tem. Aí a gente faz todo um debate aqui e não entra numa questão... Eu não estou tratando aqui, querendo tratar o Lukács como um cão gordo, sei lá, mas acho que a gente tem que, dentro dessa exposição toda que você fez, acho que a gente tem que entrar nessa exposição, porque para mim é fundamental. Até para tratar o Lukács como ele deve, como deve ser tratado, fazer uma crítica severa a ele, é desenvolver o pensamento dele. Leonardo. Eu sou o Léo, sou da Bicamp também, militante da Liga de Estratégia Revolucionária. Não, eu queria... a minha intervenção vai... que eu sinto algum incômodo com a intervenção do Toné, e eu quero estender aos outros professores para que o senhor opinie também a respeito disso. Eu concordo com a exposição do professor Ivo em um sentido, e discordo de outro. No sentido de que os problemas que acarretaram da Revolução de Outubro, para mim elas são problemas de ordem objetiva, concretas. Ou seja, você tem uma revolução no elo débil da corrente, e ao mesmo tempo você tem um imperativo de uma revolução internacional que precisaria acontecer para, de fato, eu acho que para avançar na emancipação humana, e eu acho que o Lênin tem muito isso na cabeça, só que ela não é possível, como a gente sabe, e eu vou defender isso até o final, uma revolução num só país, principalmente se tratando de um país do elo débil da corrente. Então nesse sentido, não acho que é um problema no interior da teoria leniniana, mas sim objetivamente. Então eu respondo a isso, e gostaria de saber dos expositores, como a gente resolver isso sem pensar na questão de um internacionalismo ou de um internacionalismo orgânico, um conceito que eu acho interessante. Então assim, de pensar, primeiro, o problema que existe numa internacional comunista fundada logo após a Revolução Russa, que não consegue compreender até o final a questão que os bolcheviques estavam colocando, e nesse sentido, acho que o Lênin tinha muita clareza disso, se desenvolve bastante, inclusive, Esquerdismo, Doença Infantil do Comunismo, para mim é um livro genial, e ele vai combater justamente o resto da internacional, que não conseguiu compreender dialeticamente a questão internacionalista. E outro lado, quando eu falo que é uma revolução internacional, ela precisa começar em algum lugar. Só que ela tem um problema. Se a gente não pensa em internacionalismo orgânico, ou seja, a revolução em algum lugar conseguindo se expandir para outros lugares, e por outro lado, se você tem processos contra-revolucionários que também conseguem se expandir e também se dão de forma internacional. Então a gente tem que pensar, primeiro, a questão internacional, e segundo, a questão da ascensão da contra-revolução nos anos 20. Nesse sentido, não conseguiria pensar um processo de emancipação humana a partir da Revolução Russa. Gostaria de que todos comentassem. Obrigado. Janaína. Eu gostei muito da fala do professor Zé Paulo Neto, quando ele fala do entendimento do presente como momento histórico, da necessidade de se ter o conhecimento do presente como uma mediação e prospecção do futuro sem cair na utopia. O fato que o professor Edel Rui lembrou, na mesa de ontem, de que o Adorno gerou uma polícia para o Comitê dos Estudantes em 1968, me trouxe à memória alguns fatos recentes. Em 2007 e 2009 foram anos de movimentação política dos estudantes nas universidades estaduais palistas, como uma reação ao projeto de universidade que está sendo decretado pelo governador de Zé Sérgio, que encontrou os estudantes com o uso de força policial. Em Araraquara, em 2007, a gente teve a entrada da Trapa de Choque, na qual eu e outros colegas que estão aqui presentes também foram surpreendidos às duas da manhã, num momento de greve. E também, nesse ano, teve a entrada da polícia na USP, jogando bomba de gás da primogênia dentro da Cefrolete. E eu acho isso um momento muito importante, porque as ciências humanas das quais a gente faz, elas não interessam ao capitalismo. E a gente sente isso nos reflexos materiais disso, a gente sente isso materialmente. E a gente se diz os mais críticos da nossa sociedade, porque querendo radical mudança. E discutimos uma situação humana, política, materialismo histórico dialético, revolução, e aí a gente não consegue nem atuar dentro da própria esfera na qual a gente está inserindo, que é a universidade. E eu queria saber, então, como é que a gente pode ir lá dentro dela e ir para além dela, né? E eu acho que é uma questão um tanto difícil, mas que se a gente não está disposto a avançar nisso, eu acho que não sei o que mais. O primeiro bloco foi fechado, os professores podem responder. Podemos contar o professor José Paulo. Eu acho que as respostas da gente tem que ser o mais telegráficas possíveis para dar a chance de mais gente falar, né? Quero começar pela Janaína. Olha aí. Olha, Janaína, eu acho que as ciências sociais interessam muito ao capitalismo. muito, mas é um certo tipo de ciência social, né? Essa que está aqui certamente não interessa. Eu chamaria atenção para isso, porque frequentemente nós, nas chamadas de ciências sociais, nos vermos como marginalizados, as pernas, nada disso. Esses caras botam verba para burro para pensar uma relação quase de estímulo-resposta padroniana na sociedade. São as tendências críticas das ciências sociais que não interessam. Então, é o seguinte, a gente vai ter conflitos inevitáveis. Já temos, né? E a lembrança do Adorno, chamando a polícia, né? É uma... É claro que isso define o Adorno inteiro, mas é sintomático, né? Quero dizer que o Lukács sempre teve uma postura radicalmente diversa disso, né? Acho que a gente aqui, no nosso mundo, você vai ser presa várias vezes às duas horas da manhã. Pode ficar descansada. Ou seja, o ideal para essa gente é um tipo de universidade sem problema. Ou seja, ser estudante. O ideal da universidade é ser estudante. O estudante está lá, querido, cara. Às vezes, com movimentos equivocados, né? Frequentemente com movimentos esquerdistas. O que eu acho que é o nosso papel, né? Primeiro é dizer o seguinte, os estudantes são o motor da vida acadêmica. Agora, não passar a mão, ter coragem de fazer a crítica, mas a partir das demandas do movimento estudante. O Leonardo, de alguma maneira, apoia questões que estão próximas às duas, e o Murilo. Eu vou tentar juntar, porque eu acho que o explosivo aqui foi a intervenção do Ivo, né? Que trouxe a gente por causa da política mesmo, né? Alguém me dizia ali fora, um companheiro de velhos tempos da PUC, vocês todos combinaram de não tratar da realidade? Parece que nós estamos em Marte. Não, eu acho que o Ivo teve um papel por causa importante. Trouxe a fé, baixou a bola pra cá. Eu quero dizer o seguinte, eu acho que acompanhei a intervenção do Ivo, como sempre, brilhante e cuidadosa. Eu acho que ela é importante pra nos despertar pra uma série de questões. Mas eu acho que ela é profundamente equivocada. Profundamente equivocada. E digo isso com todo respeito, com respeito que eu tenho por ele, pelo que ele escreve, sou leitor dele, aprendo muito com ele. Eu acho que ele tem razão em levantar, em mérito em levantar duas questões. Primeira questão, que ele tem que reestudar mesmo toda essa discussão do socialismo. Segundo, eu acho que o pensamento político do Lukács apresenta insuficiências. Eu disse que não tenho dúvida nenhuma. Por exemplo, quem lê o processo de democratização vai ver que a solução do Lukács é sempre lindiana. Eu acho que isso é insatisfatório. E isso é insatisfatório por uma razão que me leva a considerar equivocada a posição do Ivo. Aliás, ele disse isso logo no início. Se vocês prestaram atenção, eu disse, olha, eu vou me ater ao que está no processo de democratização. Descartando o processo histórico que subjaz ao texto. O que falta na interpretação posta pelo Ivo? Falta história. Só isso que falta. Não tem história. A interpretação dele é lógica. Ele pensa em revolução a partir da textualidade. Eu quero dizer, tenho insistido muito nisso. A lógica da teoria não é a lógica da política. Eu quero lembrar para vocês que Lukács participou de uma revolução. Lukács teve atolado até a cabeça num processo político. Lukács sabia como é que decorre a ação política. Então, a mim me parece equivocada a impostação geral do Ivo. Ele parte de corretas formulações teóricas, corretas, e trata a política segundo esse ritmo. Sabe onde é que isso dá? A minha formulação, o Ivo, é feita com respeito e com polêmica. Isso dá no crítico da política, que está acima do bem e do mal, que opina sobre a política. Eu acho grave equívoco. As mediações da ação política não são as mediações teóricas. Portanto, meu querido Yuri, não vejo nenhuma contradição, nenhuma contradição, entre as formulações teóricas e categoriais do Lukács e a análise que ele faz da sua ação política e da política do movimento comunista. Vamos ver se eu pego um pouco a partir da intervenção do Leonardo. Lênin tinha um claro esquema acerca da Revolução Mundial. Claríssimo. Se você trabalha a totalidade da obra do Lênin, o que você percebe? Ele vê o elo fraco da corrente na Rússia czarista. Há que acestar o golpe desse elo fraco. Mas esse golpe só teria ressonância mundial se ele fosse a ponte, o elemento de ligação entre a Revolução Democrática no Oriente. E não foi por acaso que Lênin investiu pesado nos processos da Turquia, de queimar o Ataturk. Então, o elo entre a Revolução Democrática no Oriente e a Revolução Socialista no Ocidente, na Alemanha. É por isso que o princípio da Terceira Internacional, até a ação de março, foi jogar todo o seu peso na Revolução Alemã. Nada disso ocorreu. A Revolução Alemã abortou a Revolução Democrática no Oriente, com todas as suas implicações geopolíticas. Se congelou. O que que fazem os bolcheviques? Chama lá de volta os Romanov? Entrega o poder a eles? Volta com querência? Como é que é isso? Lucati diz com toda franqueza, na polêmica do socialismo num só país, fiquei com Stalin e não com Trotsky. Ele o diz e ele justifica. Podemos discutir a justificativa dele. Mas o que a gente não pode, Yuri, e eu peço que você reflita sobre isso, o que a gente não pode é pegar a categoria teórica e trazê-la para a prática política imediata. Agora, penso que esse encaminhamento é o encaminhamento que está, com todo o respeito, na visão do Ivo. Eu acho que as debilidades do Lucati no trato da política devem-se a outras razões, que não são estas. Eu quero dizer aqui, enfaticamente, a gente não vai poder discutir isso aqui porque não temos tempo. Quero dizer também que eu ainda não li esse livro, do qual o Ivo é qual o dolo, e vou tratar de lê-lo o mais rápido possível. Mas o que eu quero deixar muito claro aqui é que eu estou convencido que a solução que o Lucati põe da democracia socialista é a solução correta. A solução correta, possível e desejável. Quero dizer que eu estou inteiramente de acordo com o Lucati ver o bloqueio, aliás, já explorei isso em outros textos meus, o bloqueio da socialização da economia pelo bloqueio da socialização da política. E quero dizer que eu discordo radicalmente da formulação do Ivo, segundo a qual o Lucati entende socialização como estatização. Uma leitura atenta do texto não permite, não legitima essa interpretação. Sei, e é verdade que essa interpretação foi muito comum, e é muito comum, entre vários teóricos marxistas. Mas não é do Lucati. A minha dificuldade com o Lucati, onde é que eu vejo a debilidade do seu pensamento político, é que ele continua pensando dos novos problemas do capitalismo hoje e dos impasses do socialismo com a ótica do Lênin. Eu acho que é aí que está o pepino. Mas quero dizer que essa ótica é necessária. Ela não é suficiente. Ela é necessária. É aí que eu localizo as dificuldades do Lucati. Agora, eu quero chamar a atenção de uma coisa. Eu creio que a gente não vai entender o Lucati descartando, como é o professor Ivo, o processo histórico. Lucati jogou pesado numa autorreforma do socialismo, em 1956. Perdeu a parada. De alguma maneira, só vou fazer referência aqui ao meu querido amigo Carlos Nelson, nós dois apostamos numa autorreforma do socialismo, nos anos 80. Perdemos a parada. Vamos deixar isso claro. Mas eu não creio que as derrotas políticas sejam derrotas teóricas. Quero também lembrar que aqueles três elementos teóricos que o Ivo colocou como arcabouços na visão dele, me parecem inteiramente corretos. Inteiramente corretos. Mas isso é um debate teórico. Na vida política, as coisas não se passam assim. Porque se não, eu considero a Marx o primeiro dos reformistas. É só dar uma olhada no manifesto inaugural da Associação Internacional dos Trabalhadores. O que Marx está propondo ali? Não está propondo o socialismo nem a revolução. Eu quero lembrar que o mesmo Marx que fez aqueles comentários que o Ivo trouxe pertinentemente ao debate acerca das observações lá, o texto que sai falando da lei da Prússia, a reforma social. Eu quero lembrar que Marx, quando olha a lei da limitação da jornada de trabalho na Inglaterra, o que ele diz? Primeira vitória da economia política do proletariado sobre a economia política da burguesia. Bom, e esse cara é um miserável reformista. O meu problema, Yuri e Leonardo, é pensar o processo histórico real. Eu acho que é um tipo de discussão que analisa logicamente os processos revolucionários. E é aquele que busca os seus fundamentos e pressupostos no movimento social real. Eu quero dizer o seguinte, eu acho que são fecundos os exercícios de lógica revolucionária. Mas eles são pouco fecundos para explicar a vida social. Pouco fecundos. Ontem, se debateu aqui na mesa, os limites da crítica do Lukács ao Stalini. Impressionante. Para mim, o limite central da crítica de Lukács ao Stalini, é que ele opera uma redução teoricista da política. O mesmo equívoco que eu acho que lavra o meu querido Ivo. Que como é que o Lukács pensa o Stalini? Se a gente tivesse mantido o método de Lênin, se nós tivéssemos clareza acerca do autêntico marxivo, esse troço não tinha acontecido. É um equívoco. Isso é uma redução. Está aí, para mim, um limite da crítica lukashiana ao Stalini. Quem lê as críticas do Lukács, ao longo de toda a sua vida, percebe que ele não enfrenta objetivamente, frontalmente, as questões econômicas sociais. Ele faz uma crítica teoricista do Stalinismo. Para mim, esse é o limite do pensamento político do Lukács. Agora, insisto, não dá para pensar revolução a partir de texto. Não dá para pensar revolução a partir de requisições teóricas. A realidade não funciona segundo os nossos imperativos teóricos. Só afirma isso que não faz política. Isso leva, insisto, ao imobilismo político, ou então ao esquerdismo, ao sectarismo, a propor tarefas que não são viáveis. Acho que nós devemos refletir sobre isso. Acho que isso ajuda a entender os limites de Lukács. Olha, eu concordo com a avaliação do Zé, na crítica à questão da democracia colocada pelo Igor. No entanto, eu quero discordar no seguinte, eu acho que o grande mérito do Lukács é exatamente resibir o seu leninismo. O grande mérito do Lukács é o leninismo dele. É uma liberdade. Olha, o que é legal nessa mesa é que eu acho que pela primeira vez, aqui pelo que eu estou acompanhando, é que o debate não é só com a plateia, é com a gente. O que é ótimo. De qualquer maneira, eu diria que, exatamente, e por que eu quero dizer isso? Até para fazer uma ponte com a colocação do Yuri e do Leonardo, que colocaram questões parecidas. Primeiro, eu quero só dizer o seguinte, a ideia do desenvolvimento do desigualdo combinado do processo histórico do capitalismo, eu diria, do conjunto dos processos históricos, não é do Trotsky, é do Marx. A primeira coisa que o Trotsky brilhantemente absorveu, a ideia do particular, singular e universal, está presente na construção já do Hegel. O Hegel não trabalhava com o singular, trabalhava com o particular, trabalhava com o singular e universal. Então, essa ideia e essa genialidade, exatamente, do Marx de recolocar essa questão introduzindo o elemento da particularidade, e mais, a genialidade do Lênin de pensar a política a partir de categorias teóricas, mas mediando, e aí foi importante a gente ter discutido hoje a questão da mediação, porque agora vai precisar para se entrar na política. Quer dizer, o elemento da mediação é o momento onde a... Veja, e o Lênin, e o próprio Marx, e o seu Lucas, que vai ser o impulsionador, o recolocador dessa questão, viam a política como um aspecto outro negativo, sim. Brilhantemente retomado pelo professor Chazin, que acabou de sair o livro dele agora, e eu não sei qual é o título que saiu, porque era o fósfácio Marx de Estatuto Ontológico. Eu aconselho a todos a ler, a comprarem esse livro, e ler como prefaz da professora Esther Weisman, onde exatamente o professor Chazin faz uma reconstrução importantíssima da ideia da política como outro negatividade no pensamento de Marx, desde a juventude, desde as críticas, exatamente desde os textos de 44, começando com a ideologia, com a questão do judaísmo. Agora, veja, o grande problema, segundo a questão da crítica a Lukács, é que você não vai avaliar um pensador como o Lukács, fora do seu escopo histórico, aí também tem identidade. Agora, qual é o elemento central ali, aí pegando mesmo a... Eu vou repetir o que o Zé fala, porque eu estou de acordo com o que ele falou, Tirando essa questão que, para mim, o elemento novo e fundamental foi o desdobramento do Leninismo, no sentido de você retomar o aspecto da particularidade histórica da visão revolucionária. Vamos entender que o Lenin, quando ele está pensando a Revolução Mundial, ele pensa a Revolução Mundial e as particularidades históricas dos processos de história. Escreveu sobre os Estados Unidos. Ele vai fazer uma discussão sobre a questão das formas de desenvolvimento do capitalismo. Se for combinar, vai pegar dos Estados Unidos à Alemanha, né? Da Alemanha à questão russa, que vai chamar de Revolução Americana, Revolução Clássica, Inglês e Francesa, a questão da Rússia. Quer dizer, ele está preocupado com a particularidade. Acho que esse aspecto vai estar preocupado nele com o embate que o teórico é central, não é tudo que ele vai se debruçar no materialismo e no criticismo. Obviamente, não queiram no materialismo e no criticismo o maior tratado sobre pensamento dialético, porque era um texto teórico com limitações e com endereço. Eu preciso dar uma resposta teórica ao movimento operário e ao embate que está se dando na internacional. Essa é a preocupação. Estes elementos positivos é que vão estar presentes com o brilhantismo de uma forma extremamente importante no pensamento do Lucas. Então, para mim, o vírgula do Lucas é exatamente o seu leninismo, onde ele vai desenvolver as potencialidades do pensamento de Lenin. Obviamente, quando a gente pensa nesse texto, o processo de democratização, tem duas questões ali de fundo. A primeira questão de fundo, o Zé colocou, quando você tem a questão democrática e a revolução, aparecem articuladas ou lerem articuladas essa questão. Lenin dizia que a revolução socialista e a revolução democrática deveriam aparecer de maneiras articuladas. Ele dizia, no caso específico da Rússia, uma está dentro da outra. Mas também eles olhavam o Oriente. Agora, quando eles começam a olhar o Oriente, já é em função da derrota no Ocidente. Também tem isso. Eles ficaram pinturados na brocha. Fizendo a revolução. Vamos esperar o Alemanha. A Alemanha é derrotada. Eles falavam que o Oriente é o nosso norte. Enfim, é uma polêmica que vocês conhecem. Eu arranhei aí um... Cometi um pequeno texto que está publicado no Marcos do Marcos do Oriente, organizado pelo professor Neu Rui, e está lá falando sobre essas coisas. Agora, o que eu queria chamar a atenção é que, além desse problema que o movimento comunista não tratou de maneira... não escutou a reflexão, é que o Lucas, quando está escrevendo isso, ele está apostando em um outro processo que está se desenhando, principalmente na Europa. Veja, ele escreve esse texto, 67 e 68, não é isso? 68 e 69. O que está rolando em 68 e 69? Na Europa? No mundo? Vamos pensar. Quer dizer, primeiro, eu acho que a gente entende melhor esse texto se a gente lê a entrevista que ele dá ao Abedro, lá, que ele conversando com o Lucas. Onde ele vai dizer o seguinte, existem questões novas que estão sendo colocadas e que nós não estamos entendendo. ele vai até falar ele vai até falar de guerra do Vietnã, ele vai até falar de movimento jovem, só não falou do Woodstock porque não tinha rolado ainda quando ele está falando do Lênin. Se você espera toda a preocupação do Lênin, ele vai dizer há todo um novo modo de pensar o mundo, há toda uma recusa desta Scheiser capitalista, para usar aqui o termo do... que o impulsou, ou seja, do egoísmo, da exploração capitalista, do rumo alienado, colocado pelo movimento jovem. Ele vai dizer isso nessa entrevista. Agora, isso tem um desdobramento político. Está se travando uma batalha decisiva que nós perdemos no Ocidente. Aquela segunda vez. Primeiro nós perdemos por não compreender o que significou o significado de fundo dos movimentos democráticos estudantis. Era um movimento de democracia radical. Vocês imaginam? O que significa, no plano político da superestrutura, o Neymar entrar na sala de aula, botar o professor para fora e dizer o seguinte, porra, não é só você que sabe, nós também sabemos. A partir de agora, nós vamos fazer seminários, o senhor fica lá fora, e quando a gente precisar, o senhor rei, o senhor rei para ajudar a discussão do seminário. Isso se fazia em Paris, isso se fazia em Roma. No Brasil mesmo, nós acabamos com a cátedra. ou seja, é um processo político importante. Isso se expressava em uma crítica demolidora, ainda que idealista e romântica, das formas de organização superestrutural e do trabalho de burguesa. por nunca estar preocupado com um problema. O maior partido comunista do Ocidente, em crise, não sabendo para onde ir, tendo medo da revolução, que é o partido comunista italiano, querido, do camarada e companheiro e amigo, Carlos Nelson, e meu também. E meu também, porque uma parte da minha vida nem me tem lá. O mais importante é desse embate lucrat, primeiro ele está percebendo o seguinte, você tem uma luta em curso, você tem um partido em vacilo, e eu vou começar a colocar a questão no plano central, não é a democracia burguesa. Por que ele está dizendo isso? Porque o partido comunista italiano estava namorando com a democracia cristã, ia fazer um acordo de conciliação de classes. De 68? Não. Era um pouquinho mais de procetinha já, um caldo de cultura ali que apontava para isso, e ele vai, não é verdade, por que eles não publicaram na reunir esse texto? Não, porque a gente, o cara te tirou o texto, porque a gente submeteu a direção do partido, mas a reunir, que não quis publicar. Não, porque a gente não quis, 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 e saiu por onde, saiu por onde? Eu não recebi o texto anteriormente, porque no caso, submeteu o texto à direção do partido, mas ele tinha retrejado um pouco tempo antes, e a direção do partido pediu a ele, ele tinha na época, 81 anos, 2 anos, pediu ele para esperar 10 anos para publicar. Eu ensinei, eu não sei que uso, né? Mas não, mas eu quero dizer o seguinte, que você tinha toda uma minha compreensão do processo político ali na Europa Ocidental, e a vacilação, tanto do PCF como do PCI, não adianta, Zé, o cara não ia ficar grato comigo. Não adianta, vacilou tanto, vacilou tanto e implodiu o partido em 1991. Pô, vacilou tanto, uma vacilosa, então, ali, só para terminar, depois eu volto a essa discussão, só para terminar, a resposta era, da preocupação, da vacilação no Ocidente, e mais, da questão da transição, porque no processo de transição, você não vai colocar imediatamente a boluna, mas você vai colocar a discussão política entre aprofundar a democracia, e ele chama de democracia socialista, não é qualquer democracia, ele é adjetiva, aprofundar a democracia socialista e preparar as condições para a ação política. Quer dizer, então, eu até acho que o Cali não tem jeito para fazer algumas mediações, mas o fundamental também era uma preocupação do Lukács de bater no reformismo, tanto do PCI, que já estava reformista, não tem jeito, como do PCF, que já estava reformista, não tem jeito. Aí não dá para salvar. E o Lukács fazia exatamente a crítica ao reformismo, dizendo o seguinte, democracia burguesa não dá, não basta. Eu sou Ivo. Ivo, me dá um segundo quando você está falando, porque eu também preciso falar com o Barroso. é um prazer enorme que a polêmica se torne extremamente clara. Tranquilo, acho que é disso que a gente precisa colocar. Fazia tempo que a gente não leu os escritos do outro, mas a gente não se encontrava em um momento para dizer claramente, você está equivocado. Se é Paulo, você está equivocado, sim, o Leite está equivocado e o Lukács nessa questão está equivocado. Eu posso estar equivocado. Estou tentando comentar o texto mais detalhado ou com até fatos que o nobre colega está pedindo. O texto será publicado no livro. Posso até colocar antes à disposição se os organizadores permitirem. este livro também faz uma trajetória com muito mais factualidades, mas eu acho que a divergência é clara e, assim, equívoco para cá, equívoco para lá. Tranquilo. Absolutamente respeitoso esse debate necessário neste nível. E quero dizer o seguinte, bom, desculpe que a pergunta foi do... Mas eu acho que ele trouxe a tona uma questão fundamental. Eu... O equívoco não é teórico, não. Quem é que levantou essa questão? A problemática que eu teorizei, eu acho que trouxe do processo real. Veja, Zé Paulo, apostar no impossível não é, a meu ver, exatamente a terça ao processo histórico. É preciso ater-se ao processo histórico e teorizar ao mesmo tempo. Eu acho que se eu cair no teoricismo, com todo o perdão do peso da má palavra, você tende a cair, e quem faz este tipo de análise, tende a cair num certo empirismo factual. E tende a esquecer o seguinte, quando Marx diz na ideologia alemã, a condição fundamental para uma revolução efetivamente proletária, radical, emancipatória, comunista, é um autodesenvolvimento das forças produtivas, isto não está tirando a cabeça deles, está extraindo do processo real. Mas quando nós analisamos os processos revolucionários, temos que levar isto em conta. Não adianta arrolar todos os fatos por quê? Veja, o que aconteceu na revolução de tipo soviético? Aí podemos pegar todos os fatos, eu acho que tem que ser retomados as factualidades todas, mas a gente tem que dizer, diante destes fatos, esta linha teórica que indica que o trabalho associado não era uma alternativa possível, a entrada em cena dele não era uma alternativa possível, e você apostar nele não é a ter ser o processo real, não, é a ter ser algo que você está criando na sua cabeça, eu acho que é aí que está o equívoco da questão, mas é interessantíssimo que aqui tem três posição, um leninista um outro de cá, todo mundo sabe que eu sou antidemocrático, radicalmente contrário à democracia e inteiramente favorável à liberdade humana plena, isso está nos meus, posso estar equivocado, vai falar com todas as letras nos meus escritos, que eu acho que liberdade plena é algo que está para além da democracia socialista, democracia socialista é no período de transição, perfeito, a democracia socialista sim, que é a democracia da maioria sobre a minoria e tal, tranquilo, para além disto, é a liberdade plena humana que se põe sob o fundamento do trabalho associado, se isso é mero teoricismo, me perdoe, continua a pensar exatamente isso, e este biocondutor vai permitir que você possa examinar os fatos concretos e entender até porque o Luca pensou isso, como pensou isso, mas eu achei sintomática a sua afirmação, nós também apostamos num outro momento na possibilidade da democratização do certo? Eu acho que estava apostando numa impossibilidade, numa impossibilidade, e exatamente, aposto, mas essa discussão tem que ser refinada, tem que rolar muito mais, porque temos que começar afinando os pressupostos, onde é que você está partindo para dizer isso, quais são os seus fundamentos, e tal, é impossível fazer isto aqui, mas volto a repetir, é uma discussão super importante, absolutamente necessária, quer eu esteja equivocado, quer ele ou ele estejam equivocados, o processo histórico é que vai dizer, mas eu penso que é uma questão absolutamente candente, que tem que ser, e volto a assinar embaixo tudo o que eu disse aqui, apesar das colocações do Zé Paulo, que eu respeito profundamente, leio tudo que eu leio, que o Carlos Nelson escreve, assim, sou leitor de todos eles com todo o respeito, e as divergências estão aí, volto a enfatizar de novo, o grande equívoco do Zúcać,